Tudo bom, lindeusas da minha vida? Filó do céu da terra, olha só! Você quer ter uma pele aveludada, uma pele muito bonita, uma pele clarinha, bem cuidada? Então, olha só o que eu falei no final, bem cuidada! Precisa ter disciplina, precisa usar protetor solar durante o dia e é preciso, se você começa a fazer um tratamento, mesmo que seja com receitinhas caseiras, é preciso você dar a sequência. Então, essa receitinha você vai estar fazendo de duas a três vezes na semana e durante o dia, não se esqueça de usar o protetor solar. O protetor solar, gente, tem que se casar com ele. A cada dia, o sol está mais quente, o tempo está mais seco, enfim. Então, é muito importante. Quando você usar no rosto, você traz para o colo e para as mãos também, que são outras duas partes que envelhecem, mancham muito e precisam de cuidados também, como o seu rosto. Um ovo inteiro e leite de coco, eu já vou lhe ensinar como que faz. Então, já enche de like, já se inscreva no canal, já ative o sininho, vem fazer parte dessa família feliz, porque aqui a gente se diverte brincando. Mas para receber os meus vídeos todos os dias, é preciso estar inscrito e com o sininho ativado. Filó, doceiro! Já tinha desanimado, achei que a minha pele estava nas últimas. Está com aspecto de casca de laranja, está aquela pele bem ressecada, bem manchada, o pescoço também está bem velho, está envelhecendo muito rápido, vamos dar um jeito. É como um anti-inflamatório. Você vai lá no médico, ele passa para você tomar um anti-inflamatório sete dias. No terceiro dia, você já melhorou, você acha que você sarou, você para de tomar. Aí a dor de garganta volta de novo. É deste pin. Olha só, vamos pegar aqui, você pega o trenzinho aí na sua casa, que você dissolve o ovo. O trenzinho é bom nesse negócio aqui, que eu não sei como é que chama. É isso mesmo, olha só. Vamos misturar aqui a gema na clara do ovo. O ovo é o segundo melhor alimento do mundo, gente. Ele é maravilhoso para fazer tratamentos na pele, no cabelo, para a gente comer também, certo? Nas unhas também, a gente faz muitas receitas com o ovo para as unhas se fortalecerem e crescerem. Então misturou bem, olha aqui como é que vai ficar. Aí você vai colocar em um recipiente. Deixa eu mexer aqui, para que eu não faça arte. Colocou em um recipiente, certo? Eu gosto muito do recipiente de vidro, por não juntar, né, bactérias aí, não aglomerar em bactérias e fungos. Se você tiver um recipiente de vidro, é perfeito, certo? Aí nós vamos usar aqui uma colher de sopa do leite de coco. Pode ser a marca que você tiver em casa, de sua preferência. O leite de coco hidrata e nutre a sua pele profundamente e também tem uma ação clareadora. Olha só, uma colher de sopa do leite de coco. Que receitinha boa! Aí você vai misturar bem. Misture bem a receita. Olha aqui, ó. Aí você vai pegar do seu jeitinho em casa, vai lavar o seu rosto com a ajuda de um algodão ou com a própria mão. Você vai prender aí suas madeixas para não ir nas madeixas e vai passar no seu rosto fazendo movimentos circulares. Vai deixar agir por 30 minutos. Depois você vai lavar o seu rosto e vai passar uma pomadinha de assadura de bumbum de neném. Gente, eu sempre indico uma assadura. Pode ser hipoglose, a termodex, a pomadinha que você tiver em casa. Por quê, Filó? Vamos imaginar o seu rosto como o bumbum de um neném. Então ele está bem assado, manchado, bem destruído. Porque um bumbum do neném com assadura é triste, né, gente? O que a pediatra passa para você? A pomada. E a pomada restaura a pele, reconstitui, cicatriza, manda as manchas embora, a vermelhidão. Assim, a pomadinha de bumbum de neném faz isso na nossa pele também. É isso mesmo. E por ser indicado para neném, para bebê, não é uma pomada com produtos da composição dela forte. Então é uma pomada que ajuda você a hidratar a sua pele enquanto você está dormindo e tratando a sua pele. Filó da série. Minha mãe falava, minha filha, passe pomada de bumbum, de assadura de bumbum de neném na pele, que você sempre vai ter pele de bebê. Aí, que coisa boa. Então, ai filó, não tenha pomada, passe um hidratante de sua preferência, então, que você tem o hábito de usar, certo? Não esqueça de fazer essa receitinha de duas a três vezes na semana. Gostou? Achou que tua pele estava nas últimas? Calma, meu amor. Nas últimas que é só quando a gente morre. Antes de morrer, a gente tenta de tudo. Enche de like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe agora no seu Facebook. Falando em Facebook, o meu Instagram está Coisas de Filó Oficial, Coisas de Filó Oficial. Lá no TikTok também eu já cheguei. Coisas de Filó Oficial. Coisas de Filó Oficial no TikTok. E compartilhe também nos seus grupos de WhatsApp. Não se esqueça de dizer aqui nos comentários se você sofre com problema de pele. e da onde você está me assistindo. Um cheiro, um cheiro, um cheiro bem gostoso da Filó. Bye!